Nessa história toda, como é que você está vendo o Irã, que é sempre um vulto, uma sombra no Oriente Médio, né? Eu estou vendo muita gente falando do Irã, eu vejo muitas acusações do Irã, mas eu não vi nada de concreto até agora. E como eu sei que você tem uma visão abalizada das coisas, tem uma visão bastante serena, eu queria saber, como é que você está vendo o Irã nessa crise toda aí? É, nós escrevemos um texto hoje, inclusive eu tive que, quem lê o texto, lá no História Militar em Debate, vai ver que ora eu uso terrorista, ora eu uso milícia, ora, quando eu me referi ao Ramaz, por quê? Porque você está tendo uma ampla gama de, vamos dizer assim, de formações diferentes que eles estão usando. O que me chama atenção, primeiro, né, é como isso foi custo, essa operação foi uma operação planejada, provavelmente, né, planejada até, a gente não pode aqui chutar um ano, dois anos, isso aí seria chute, mas ela foi bem planejada, o Ramaz planejou muito bem. Primeiro por quê? Porque ele conseguiu, né, trazer a Jihad, né, e, por exemplo, aí você tem junto com a Jihad, você tem abrigado os Márfes de Al-Aqsa, você tem abrigado Al-Quds, você tem o Batalhão Tucumã, né, mas principalmente ele conseguiu agregar vários grupos, né, sejam eles extremistas, sejam eles mais radicais, sejam eles de contestação, para uma ação coordenada, né, uma operação coordenada, em grande escala contra Israel, e muito bem planejada. Eles avançaram por determinados postos, inicialmente, a conta estava em torno de seis, oito postos, hoje chegou à conclusão que eles entraram por 14 postos, né, 14 entradas, né, ou seja, todas as entradas que estavam disponíveis, eles conseguiram entrar e cumprir missões, com pequenos grupos, né, a base, em cima de Tech Nichols, né, aqueles veículos, aquelas SUV, aquelas caminhonetes, com pequenos canhões, pequenas metralhadoras pesadas, ou então, com viaturas muito SUV, muito rápidas, né, tem imagens na Sputnik, mostrando seis viaturas entrando, né, arrombando um portão e entrando em Israel, e partindo para objetivos bem determinados, dentro do território. Isso significa o quê? Coordenação, comando e controle. Isso é um ponto. Segundo ponto, né, você vê aquelas abordagens malucas, né, do cara vestido com um turbante preto, no meio da rua dando tiro, né, ó, isso aí é um miliciano, isso aí é um... Mas, por outro lado, você vê elemento fardado, ou então elemento civil, fazendo base de fogos, observando, atirador atrás, né, e progredindo no terreno como uma tropa regular. E isso não faz de uma hora para a outra. Então, ou seja, o que o Hamas conseguiu? Ele conseguiu juntar a potencialidade dos vários grupos numa ação coordenada. Aí vem um problema. Poxa, se Israel e o Egito controlam as entradas e saídas, como isso foi possível? Ora, por expedientes que nós já conhecemos, túneis subterrâneos, túneis subaquáticos, né, muito contrabando vindo pelo mar. Nós vimos ações, né, de terceiras entregando... Até, existe aí, recentemente, acusações de Israel de ajuda humanitária vindo da Europa e dos Estados Unidos, né, e lá você ter drones, você ter equipamento eletrônico e etc. Tudo isso chegou ao Hamas. E não chegou só agora. Isso chegou a tempo. Então, nós podemos prever que essa expertise logística, né, não foi adquirida, porque o Hamas não tinha isso em 14. Não tinha isso em 20. Então, isso é uma coisa mais recente. Então, nós sabemos, né, que o Irã se aproxima... Porque tem um problema, né, a gente tem que falar isso. Tanto o Jihad quanto o Hamas, eles são sunitas. E o Irã é xiita. Apesar que tem um núcleozinho da Jihad, que é xiita. E é esse núcleo, segundo informações da inteligência israelense, que fez o contato e conseguiu uma aproximação. Mas isso é a informação que vem do outro lado. Evidências, né, a gente só tem de apoio. Nós, por exemplo, nós temos certeza, sabemos, já foi apurado, já foi mostrado em vídeo, já tem documentado, o apoio da guarda revolucionária iraniana ao Hezbollah. Mas não temos isso com relação ao Hamas. Existem também acusações que saíram na mídia, principalmente ontem e hoje, no sentido de que o Hezbollah, né, também, através de seus elementos de próceres, né, lá na Cisjordânia e em Gaza, principalmente em Gaza, foram responsáveis por uma reestruturação das operações com o Hamas. E conseguiram juntar a Jihad nisso. Mas isso é apenas especulação. Nós não temos evidências fortes, né, que o Irã esteja por trás disso tudo. Há possibilidade? Claro, muita possibilidade. Eu não descartaria. Mas evidências... Eu só lembro também uma coisa, Faridão, só para a gente extrapolar um pouquinho, né, estão falando toda hora da falência da inteligência israelense. Ou seja, a comunidade de inteligência, né, liderada pelo Mossad, mas aí temos outros órgãos, né, falhou em prever esses ataques. Mas veja bem, né, o passado, né, mostra que Israel pode fazer interpretações erradas. Porque, olha só, você tem o Mossad, você tem o Hamam, você tem o Shimbeth, você tem o braço operacional que está toda hora entrando, né, que é a sociedade aquatical, você tem inteligência. Acontece que você pode ter, um, um, uma avaliação equivocada dos eventos. Dois, né, dois, uma decisão política de não tomar uma medida. Por que que eu estou falando isso? Tem precedente? Tem precedente. Em 1967, eles resolveram atracar preventivamente. Em 1973, eles sabiam o que tinha, o que estava acontecendo, sabiam do avanço dos sírios e dos egípcios, e, no entanto, o governo, né, Golda Meir, resolveu não só atrasar, né, a mobilização, como esperar o ataque. Calculando que eles conseguiriam conter os egípcios e, egípcios, no caso, os sírios. Isso pode ter sido uma decisão política. Eu lembro que o governo Benjamin Netanyahu, ele é muito impopular em Israel. Apesar de ter ganho eleição, a margem dele é muito estreita. Ele tem problemas com a Suprema Corte. O modo como ele lida com os palestinos é contestado. É engraçado que ele é contestado pelo centro e pela esquerda, mas a direita também conteste, porque quer que ele seja mais duro. E ele não consegue fazer concessões. Então, ele é um governo que, além disso, tem acusações de corrupção, desvio de conduta em várias situações para lá de esquisitas. Então, neste momento, não fazer nada é uma coisa muito estranha. mas que, no caso, na minha humilde opinião, o Benjamin Netanyahu e o Irã estão sendo os principais beneficiados dessa confusão, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Obrigado.